O que vocês acham são pra comemorar a primeira geada? Ai, essa é com certeza a minha estação preferida do ano. Muito bem, agora vamos deixar este lugar todo brilhando. Oh, parece que teremos uma estação bem fria pela frente. Pronto, deixe-me ajudar. Terminamos mais rápido quando trabalhamos juntos. Parece um... Tipo de... Uh, caixa antiga. O que será que tem dentro? Desculpe. Tem um livro aqui. Um livro que costumávamos ler na primeira geada. Ah, sim, aqui está. Ele explica tudo sobre o primeiro inverno na cidade Tutti Frutti. Aposto que todo mundo ia adorar ouvir de novo. Eu vou ler aqui no café e convidar todo mundo da cidade Tutti Frutti. Vamos lá, vocês podem ajudar. Framboesa! Framboesa! Está em casa? Framboesa! Dá um minuto, moranguinho. Ahá! Ah, sei! Que bagunça é essa? Bem, estou terminando este modelo de inverno. Está muito bonito. Tão original, tão inigualável. Obrigada. Eu tenho me dedicado de todo o coração a essa coleção inteira. Você se supera a cada ano, Framboesa. Eu só penso que de que adianta fazer alguma coisa se ela não for a melhor. Então, eu não paro enquanto não fica totalmente, completamente e absolutamente perfeita. Como você disse, eu quero mesmo que seja algo original, inigualável, algo nunca visto antes. Bem, mostarda e rocambole, vamos deixar a Framboesa trabalhar. Ah, eu vou fazer uma leitura esta noite no café. Gostaria muito que você fosse. Ah, sim, claro. Ah, estarei lá. Oh, cambole! Então, eu parei para descansar um pouco com a Laranjinha e a Meixinha. Estávamos cuidando da nossa vida, sem incomodar ninguém. Quando, de repente... Carambolas, minha mochila! Os machimelos! Rápido, atrás dele! Peguei! A Laranjinha tentou salvar nossos machimelos. Mas, de repente, a Laranjinha escorregou da árvore. A Meixinha e eu tivemos que pensar rápido. Foi um pouso perfeito. Como é que foi que vocês pegaram a mochila de volta? Ah, é! Nós fizemos uma troca com o pássaro. A amêndoa da Laranjinha pela mochila. Quer dizer que não sobrou nenhuma lasca de amêndoa para o meu casadinho de marshmallow? Uau, ué! Foi por isso que vocês atrasaram mesmo? Não! Não foi! Ela está tentando me ajudar! A verdade é que a culpa foi toda minha. Foi o cantil de açocolatado. Como ela disse, estávamos quase na metade do caminho descansando só um pouquinho. Ora, ora, amêndoa, esse não é o achocolatado da Moranguinho? Nós tínhamos que guardar para a hora da fogueira. Ah, caramba! Tem razão! Devo estar maluca! Daí eu me levantei e lembrei que queria mostrar às garotas uma nova coreografia que eu vinha criando. Olhem só agora! Pode ser muito útil na próxima vez que fomos dançar quadrilha. Ah, carambolas! Ah, carambolas! Ele caiu em alguma toca! Não acredito! Vamos atrás dele agora! É o chocolate quente da Moranguinho! Nós temos que pegá-lo! Estamos com você! Rápido, garotas! É tudo ou nada! Temos que dar um jeito de explorar esta toca! Muita calma nessa hora! Onde foi parar aquele cantil? Ele tinha que estar aqui por perto! Concentrar, preparar e dar uma alacada! E lá fomos nós! Ah, a emoção da corrida! O sol no rosto! O vento nos cabelos! O poder da sua nobre montaria saltando cada obstáculo! E o que aconteceu depois, maçãozinho? É! O que é? Bem, Mr. Chabuti e eu estávamos arrebentando! Bem na frente do pelotão! Bem na frente já? Que surpresa! Não, não foi nenhuma surpresa! Parecia que as coisas iam terminar exatamente como as outras 199 corridas que eu venci! Mas aí, totalmente de repente, assim do nada, ataques covardes ameaçaram atrapalhar o meu desempenho espetacular na corrida! Ah, oi, maçãzinha! Bom dia! Amora, eu estou com um problema! Na verdade, é um grande problema! Um problemão mesmo! Será que você podia me ajudar, por favor? Sim, claro! Se eu puder! Qual é exatamente o problema? Então, essa palavra exatamente... É uma parte do problema! Dizer as coisas exatamente, isso é... Hum, é... O problema é o que você diz quando na verdade você quer dizer uma coisa, mas não encontra a palavra correta! Ah, eu entendi! Mas, que tipo de coisa você quer dizer? Então, essa é a outra parte do problema! Não é o tipo de coisa que eu quero dizer, é o que eu não quero dizer! Entendeu? Eu não quero dizer as palavras que eu gostaria de dizer, então eu tenho que encontrar outras palavras pra dizer... No lugar... Acho que tem uma coisa que vai ajudar! Sério? Você tem mesmo? Isso seria ótimo! Um dicionário, de sinônimos e antônimos! Você consulta uma palavra e encontra todas as palavras de significado similar! E aquelas que são o oposto! Uau! E este daqui... É o meu fiel dicionário! Diz o significado de todas as palavras! Uau! Olha só quantas palavras! Não é incrível? Milhares, milhares de palavras! Qualquer palavra que precisar, o significado delas, como soletrar, como pronunciar... Isso é tipo... É tipo... Ah! Aproveite! Muito obrigada, Amora! Eu devolvo assim que eu acabar, tá? O que eu posso dizer sobre esse novo bolo real Tutti Caprichado? Não há palavras para descrever! Sua cor é lindamente requintada e glamurosamente cativante! Sua textura cremosa é mais cremosa do que qualquer textura que já experimentei! Macia e suave, feito uma nuvem! Sim, amantes da sobremesa, eu posso dizer, definitivamente, absolutamente, com certeza que a prova do bolo real Tutti Caprichado se revelará, indubitavelmente e refutavelmente, uma experiência extraordinária, inesperada e, devo dizer, singular no universo de degustação de bolos! Eu sou a maçãzinha da cidade Tutti Frutti dizendo, eu posso falar porque degustei! Parece que ela adorou! Ah, é! Parece que ela precisa de um dicionário maior antes que fique sem palavras! Oi, moranguinho! É melhor polvilhar algumas formas de bolo, os pedidos já vão chegar! Do bolo real Tutti Caprichado? Outra ótima matéria da maçãzinha! Ah, legal! Que bom que ela gostou! Como está da alergia? Melhorando, obrigada! As pétalas perfumadas estão acabando de desabrochar! Eu... Com licença! Culinária Tutti Frutti, sobremesa direta na sua porta, moranguinho falando! Sim? Aham, sim! Aqui é moranguinho! Bom, eu... Seria uma honra! É lógico! É claro, Vossa Majestade! Rápido! Música Legenda Adriana Zanotto